Patacori Ogum, Ogunhê! Quando eu vim pra esse chão, foi pra ser menestrel De viola, brasão e anel Cruzei mar e sertão, com uma estrela no céu Reluzindo no meu chapéu Vim mostrar beleza, mas só vi tristeza E essa estrela acesa virou Na noite, um fogaréu pra lutar contra o mal Me tornei capitão, parabela e punhal na mão Pus em cada raial, uma estrela no chão Com a ponta do meu facão Nos campos de guerra, lutei por meus irmãos Por essa terra, Ogunhê! Tombei na serra, mas meu sonho não Aruanda chamou, eu virei orixá Cavaleiro de Oxalá Hoje eu sou defensor, guardião do luar Sou São Jorge Ogum Beira-Mar Aruanda chamou, eu virei orixá Cavaleiro de Oxalá Hoje eu sou defensor, guardião do luar Sou São Jorge Ogum Beira-Mar Aruanda chamou, eu virei orixá Cavaleiro de Oxalá Hoje eu sou defensor, guardião do luar Sou São Jorge Ogum Beira-Mar Jéssie Jéssie Patacori Ogum Ogunhê Axé Jéssie 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 J